This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingerta, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Existe uma ferramenta que é muito pouco falada e tem potencial para impactar em muito a sua carreira. É o networking. A gente fala muito sobre networking, mas dificilmente a gente discute networking, como fazer, quais as melhores práticas. Networking de verdade, não é aquele que a gente só troca cartões e se apresenta para alguém. Parece difícil, mas networking de verdade você pode começar a fazer com muito menos dor do que você imagina. Para falar sobre isso, eu trouxe duas pessoas feras nesse tema e super conectadas. O meu Carlos Pessoa, que é Managing Director da GP Investimentos e o Mike Einstein, que é Co-Founder aqui da ACE, se você já conhece, se você acompanha o Growthaholics. Vem comigo e vamos desenvolver juntos o nosso networking. Estou aqui falando em networking com dois networkers de primeira linha. Primeiro, eu queria apresentar o meu grande amigo e conselheiro, literalmente, não é figura de linguagem. Carlos Pessoa, muito bom ter você aqui, Carlos, inaugurando o Growthaholics. Cara, é um prazer. Eu estava falando, pô, o Growthaholics é uma referência. Quando que eu vou aparecer lá? Tem que ter uma pauta legal para falar e ver o convite. Eu estou super honrado e feliz de poder dividir alguma coisa e, quem sabe, ajudar quem está escutando. Obrigadão. Para quem não conhece o Carlos Pessoa, ele é um veterano aqui do mercado de investimentos brasileiro. E hoje, ele toca um fundo. Ele é um gestor de um fundo que tem capital aberto na Bolsa, né, Carlos? É, na verdade, não é nem um fundo. É uma empresa de investimento aberta na Bolsa. Então, as empresas que trabalham na Bolsa, claro, tem um objeto social. Nosso objeto é investir em empresa privada, de tecnologia, de alto crescimento no Brasil e fora. Então, é um jeito de democratizar a Venture Capital para quem quiser investir em Venture Capital. Comenta umas duas empresas que tu tem no teu... Temos o mercado Bitcoin, que a maioria das pessoas conhece hoje, por conta do boom de cripto. Então, o mercado Bitcoin é o principal exchange de criptomoedas no Brasil. Na América Latina, já tem 3 milhões de usuários registrados. A B3 tem quase 4, né? Então, eles estão quase no tamanho da B3. É uma empresa que cresce muito e está pavimentando aí o mercado de descentralização e finanças em blockchain. Tem uma outra super bacana. Então, já é um unicórnio, né? Tem uma outra super bacana que é a Notco, que faz alimentos veganos, né? A base de plantas, mas que emulam o gosto e textura de alimentos de proteína animal. Então, eles usam a inteligência artificial para combinar milhões de combinações possíveis de plantas que entregam gosto e textura de proteínas animais. Então, começou com maionese, leite, tem carne, sorvete. Enfim, estão expandindo no mundo todo. Já estão em todos os Whole Foods nos Estados Unidos. É uma empresa latino-americana do Chile, mas com potencial global. São dois unicórnios aí do portfólio. Super legal, né, cara? Só como é que é o nome do fundo, da empresa, né? Não é o fundo, é a empresa. Comenta aí o ticker para a galera. É G2D Investments. O ticker é G2D I33. Então, é só jogar no home broker e aí você pode comprar uma ação e vender e comprar de novo. Enfim, é super fácil de entrar nesse mundo e ter acesso a essas empresas que são exclusivas dos maiores investidores do mundo por décadas. E agora, qualquer um pode fazer. E tinha um cara pipocando aqui enquanto o Carlos ia falar dele. Eu preciso, eu preciso, eu preciso falar. E aí, ele ficou aliviado que eu pedi o ticker, que é o Mike Einstein, nosso segundo convidado aqui. Mike, bem-vindo novamente. Fala aí, Mike. Fala do ticker. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu estava falando, pô, abre um merchan para o Carlos aí, pô. Mas aí, enquanto vocês estavam falando, eu já estava comprando umas ações aí, Carlos. Deve ter subido uns 10% aí hoje. Mas, não, era só para o pessoal lembrado. De novo, qual é o nome da empresa e qual é o ticker, Carlos? Chama G2D Investments. O meu Instagram é G2D.investments. E o ticker na bolsa é G2D I33. É uma BDR. Muito legal, muito legal. Muito bom. Bom, e hoje o tema, né, falando nisso, Carlos, não é à toa que ele conhece todos os empreendedores aí desses grandes unicórnios. A gente vai falar sobre networking, que é esse skill aí que leva a pessoa a conseguir abrir portas, a fazer muita coisa. E eu quero começar jogando aqui, né, como é característica do Growth Aholics. Vamos começar com o que é networking para vocês, né? O que significa networking para vocês? Olha, networking para mim é você conseguir construir uma comunidade forte em torno de você, né? Que você pode ajudar e que eventualmente também vai te ajudar, né? Então, o interesse... Isso é interesse financeiro ou algo assim. É um interesse genuíno de poder contribuir e fazer a diferença na vida do outro, né? Então, conforme você vai construir essa comunidade, você vai criando uma rede e essa rede é o networking. Então, para mim, essa seria uma definição, assim, de bate-pronto do que seria isso. O que você acha, Michael? O que você complementa aí? Porque a gente se conheceu através de networking, né, Michael? Foi uma pessoa que nós dois conhecemos que nos apresentou. Assim como eu acho que boa parte dos negócios são feitos dessa forma, né? Não tem como ser diferente. O que você acha? Não, é exatamente o que vocês falaram. Se a gente for usar um pouco da nossa terminologia, eu acho que é um sistema de autoajuda escalável. Porque se o teu networking funciona e você ajuda uma pessoa, não só financeiramente, em qualquer coisa, de repente, sei lá, encontrar um professor de inglês. Estou inventando aqui. Você ajuda alguém despretensiosamente, essa pessoa te ajuda de volta e você acaba ajudando um outro e o outro ajuda o outro e te conecta e vai se conectando. Vai falar com o Pedro porque ele te ajuda, vai falar com o Carlos porque ele resolve isso para você. E você, uma mão lava a outra. E isso escala, né? Se você faz direito, se você é genuíno, você consegue escalar isso e transformar isso no teu ecossistema próprio, no teu universo. A gente vai falar um pouquinho, eu acho que exige trabalho, né? Você tem que ser genuíno e você não pode esperar que você faça uma conexão com alguém, sei lá, anos atrás e que o cara faça parte ativa do teu networking. Você vai resgatar essa pessoa porque você precisa de alguma coisa que você sabe que ela tem hoje e você ficou anos em silêncio, tem uma quebra aí no teu networking, tem uma falha. Então, por isso que eu acho que é escalável, você tem que ficar trabalhando ele, é uma maquininha. A gente vai falar um pouquinho sobre como fazer isso, mas eu queria, é legal que a gente falou aqui uma coisa de ajuda mútua, de ser genuíno e tal. Porque tem, assim, aquela coisa meio, que os americanos falam, meio sleazy, né? Daquela ideia daquela pessoa falsa que fica cutucando os outros. Isso, pra mim, não podia ser mais distante do que a gente tá falando aqui. A gente tá falando em conexões genuínas, né? E a gente não se conecta com todo mundo, mas a gente se conecta com a genuína. O genuíno, assim que eu me conectei com o Carlos, assim que a gente ficou amigo, né? A gente se uniu pra ajudar o ecossistema brasileiro, né? Lá atrás, né, Carlos, na Abrae, né? E a gente sempre teve esse interesse genuíno de ajudar. E eu queria, antes da gente começar a compartilhar algumas histórias, né? De tudo que a gente conseguiu fazer com o networking. Mas eu sou um cara introvertido. E eu acho que o Carlos também é um cara introvertido, né? Assim, um pouco menos que eu, talvez, conhecendo ele um pouco. E o Mike é extrovertido. O Mike é um cara extrovertido. Quer dizer, aquela coisa que se energiza com gente ou sozinho, né? Aquele conceito da introversão, extroversão. Como que a gente faz isso, Carlos? Como é que você faz isso sendo um cara introvertido como eu? Cara, eu era muito, muito tímido. Infância, adolescência. Às vezes, um jantar de família e tal. O pessoal fala, mas, pô, quando saiu aquela matéria lá, falando que eu era o rei do networking. Cara, como que é aquela criança tímida que não falava com ninguém? Tinha pouquíssimos amigos, né? Virou isso. Então, cara, foi meio que por necessidade de trabalho, né? Então, eu comecei aqui na Endeavor, né? E a Endeavor está montando lá atrás, em 2000, um ecossistema de empreendedorismo. Foi talvez uma primeira iniciativa para montar esse ecossistema que a gente tem hoje. E você tinha que aglutinar pessoas, você tinha que montar comunidade. Então, era parte requerida do sucesso da Endeavor você aglutinar pessoas em volta da missão, para poder ajudar empreendedores, para poder mentorar sem receber nada de volta, sem receber uma consultoria e tal. Então, teve que fazer isso. Então, para eu poder me desenvolver profissionalmente e entregar a missão que a gente tinha da Endeavor, era uma condição sem adequar não. Então, aí você vai narrar, você não tem uma fórmula, né? Você tem que se expor. E no começo, não é simples, não é fácil, porque não é natural para a gente, né, Pedro? E a gente tem muito aquela impressão que o Networker é o interesseiro, né? Estou falando com aquela pessoa porque eu tenho interesse naquela pessoa, e só por isso estou falando com ela. Não é porque eu estou interessado genuinamente naquela experiência, em aprender com aquela pessoa, e eventualmente pode ter alguma relação de negócio, ou pode ter um aprendizário envolvido, né? Então, eu acho que a maioria das pessoas fica muito com o pé atrás de Networking, porque tem esse preconceito, essa noção errada de que Networking está ligado a interesse, né? A ser interesseiro. Você chegar num coquetel e começar a jogar cartão para as pessoas, para poder fazer negócio e tal, e não é isso, né? O negócio é uma das consequências positivas do Networking, mas é uma delas, né? E pode ser que saia na hora, pode ser que saia no longo prazo, pode ser que não saia de forma nenhuma, mas porém vai ser outras coisas que podem ser úteis na tua vida, né? Com aprendizado, experiência, uma nova perspectiva. Então, quando você começa, quando você tira esse estigma do que o Networking é coisa de interesseiro, fica mais fácil, as pessoas sabem se relacionar um a um, né? Às vezes, como introvertis, a gente tem dificuldade de falar com um público muito grande, mas no um a um, que é como acontece na Networking, é muito mais fácil, né? Então, eu acho que isso ajuda e você aprender a escutar o outro, né? Quando você escuta, as pessoas organizam muitos pensamentos falando, né? Então, as pessoas têm a necessidade de falar, só que para você ter, para você falar e não parecer um louco, você não fala para alguém. E o jeito mais fácil de ter pessoas para te escutar, é você escutar as pessoas. E aí você começa a gerar essa troca, né? Então, as pessoas te escutam, você escuta as pessoas, e aí começa a ter uma troca grande. Então, acho que o começo é por aí, né? Tem que tirar esse estigma, falar, e antes de não falar, começar a escutar, dar a chance para as pessoas falarem, porque elas vão falar. Se você falar, vão contar tudo a pena delas, sabe? E, eventualmente, tem uma coisa ou outra que você pode tirar para você, tem uma conexão ou outra que você pode fazer, e simplesmente pelo bem de fazer essa conexão. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do give first, né? De genuinamente ajudar. E é um playbook meio Dale Carnegie, né? Que se tu for ver, né? De fazer, que é um clássico, né? De realmente ouvir, escutar. E tu, Mike, é um cara que sempre se mostra... Tu gosta muito de gente, né, Mike? Sempre gosta de pessoas, sempre tem muito prazer em conviver e tudo mais. Assim, às vezes eu fico... As coisas te energizam, às vezes eu fico cansado, só de pensar, pô, tu gosta de uma bateria, de conversar e liga e coisa... Mas tu também tem esse... Tu tem uma similaridade muito grande nisso que o Carlos está falando, né? De escutar, de tentar, de ser curioso sobre as pessoas. Genuinamente curioso, né? É, eu acho que você aprende quando você escuta. E acho que também é um sinal de respeito. Não é algo que eu faço pensado, né? Não é algo muito mais intuitivo. Mas você escutar alguém, você está respeitando o que ele tem a dizer, o que ele e ela tem a dizer. Eu tenho um interlocutor, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. O Carlos já falou. Então, eu gosto. Eu gosto de falar bastante, de explorar e de passar bastante tempo falando. Eu prefiro falar do que escrever. Eu prefiro ligar do que mandar um e-mail. É que toma tempo, né? Mas eu acho que é muito mais produtivo você pegar a pessoa, conversar e resolver na hora. Acho que as coisas fluem melhor. Então, eu acho que o networking também, voltando um pouco, o que vocês estavam falando aí, as pessoas pecam, às vezes, em terem... A sensação que você tem que o cara é um vendedor. A pessoa quer te vender alguma coisa, sabe? Aquela primeira sensação. E é uma sensação ruim, né? Essa pessoa se conectou comigo porque está querendo me vender. Você sente na hora, né? Na hora. É super perceptível isso. Na hora, na hora. E quando eu digo vender, é vender algum produto, serviço, ou se auto vender, né? E aí, eu acho que as pessoas sentem e aí é o efeito contrário, né? Você coloca uma barreira psicológica imediatamente e não envolve, né? Isso não se transforma no teu networking verdadeiro, né? Então, tem que ser genuíno. Acho que tem que ser genuíno dos dois lados. Então, assim, eu acho que também, hoje... Acho que parte da conversa aqui, né, Pedro? Será que hoje, com a distância, networking ficou mais fácil ou mais difícil, né? A gente pode até... Depois você joga a pergunta aí no meio do caminho, né? É uma boa pergunta. Ou a gente pode perguntar agora, né? Vai lá, o que você acha? Eu acho que está mais difícil, tá? Está mais fácil marcar horário. As pessoas te... Antigamente, ah, não, vamos se ver ao vivo, né? E aí, para marcar era mais complicado. Hoje, o cara te aceita, você conversa, mas eu acho que tem uma barreira maior. Você tem que quebrar essa barreira de uma maneira diferente, tá? Então, se você não é um bom comunicador e você tem que comunicar ainda pela telinha, né? Você tem ainda uma barreira física, você não tem um contato físico, você não consegue medir até o tamanho da pessoa, né? E a expressão corporal é difícil de medir. Eu acho que ficou mais difícil. Não ficou mais fácil, não. Você tem mais volume, mas você tem menos quantidade. Essa é a impressão que eu tenho. Não sei. Carlos, o que você acha? Eu acho que é difícil de você fazer novas... Ficou mais difícil de você fazer novas conexões que acontecem ao acaso, né? Porém, para quem tem um pouco mais de disciplina, né? Ficou... Você pode sempre conectar com a sua rede já existente, né? E é mais fácil. E você aí faz as conexões e ajuda. E fica mais fácil de você... Essa questão do vídeo fica menos preponderante. Você já conhece a pessoa, você já sabe como é o jeito dela de falar e tal, de se comunicar. Então, eu acho que... Como as pessoas ficarem isoladas, acho que elas estão mais abertas a se conectarem. Então, várias vezes eu fiz... Bater papo randômico. Vamos falar, faz tempo que a gente não se fala. Vamos trocar uma ideia para saber o que está fazendo, como está passando a pandemia e tudo mais. E vira e mexe, sai alguma coisa, né? Mas o intuito não era esse. Mas as pessoas estavam mais abertas para falar, porque elas queriam falar com gente. Ficaram muito tempo isoladas. Porém, conexões novas ficaram prejudicadas, né? Porque é isso que o Mike falou. Muito da experiência é você estar junto, ao vivo, sentindo e capturando coisas que às vezes não são ditas. E pela tela, essas coisas são mais difíceis de você capturar se você não conhece a pessoa ainda. Então, acho que eu faço essas duas distinções aí. Tem um negócio legal que você falou, acho que no início da pandemia ficou todo mundo tão desesperado que a gente fazia encontros de Zoom direto, né? Zoom, call qualquer. Mas com velhos amigos, grupos de amigos que tinham o costume de sair sempre. Agora a gente fazia encontros de Zoom, jantares, não sei o quê. Eu reconectei com pessoas no Japão, na China, que eu não via, sei lá, 20 anos, sabe? Como é que vocês estão vivendo a pandemia e tudo mais. Mas isso foi desaparecendo lentamente, né? Hoje a gente já não está se encontrando. Era meio que a cada 15 dias. Vários grupos aí, mundo afora. E agora a coisa está meio que dois meses, aí um falta, o outro não falta. Antes não faltava ninguém. Acho que entrou um pouco no cansaço, não sei. Eu acho que tem uma dica de Zoom, de live. Porque todo mundo começou a fazer live, fazer Zoom. E aí todas as suas reuniões viraram reino de Zoom, né? O fim, do que for. Então também a gente teve essa exaustão de se comunicar por um meio único, exclusivo, que era pela tela. Então acho que era muito mais uma fadiga do meio do que qualquer outra coisa. Agora eu quero desligar, não quero falar mais com ninguém. Eu quero falar com pessoas de verdade, assim, né? Carminhoso aqui, sentindo e tendo conexões mais próximas. Então também acho que teve isso, sim. Eu acho, assim, tem aquele número de Dunbar, né? Que é aquele pesquisador que viu que os humanos lá, eles se agrupam em números, acho que é 140, é alguma coisa, tá? Enfim, deve ser algo nessa faixa. E quando ele passa disso, né? O nosso cérebro... E aí são as pessoas que estavam na mesma aldeia lá, os caras... Tu enxergava as pessoas o dia inteiro, né? Essas 140 pessoas. Agora tu não enxerga mais as pessoas, não vê. E aí quando a pessoa não é vista, né? Ela não é lembrada. E você usa, Carlos, algum tipo de sistema... Porque, assim, às vezes eu vou falar com alguém e eu falo... Porra, olha só, pessoa X. Poxa, eu vou olhar, olho no WhatsApp e assim... Cara, faz um ano e meio que eu não falo com essa pessoa. A gente não tem a proporção, né? O nosso cérebro não consegue imaginar isso porque a gente não vê essa pessoa cruzando. Por isso que o escritório físico tem um papel importante porque as pessoas cruzam no corredor. Mesmo que eu não converse com elas, eu vejo, né? Como é que você vê isso, Carlos? Você tem algum sistema para fazer isso? Um CRM do Carlos Pessoa, Sasa aí, que tu usa? Cara, eu sempre fico pensando como que eu posso melhorar isso, né? Estou exatamente agora, nesse momento, tentando desenvolver algum sistema desse tipo ou adotar uma solução, né? Já tem algumas empresas lá fora, startups, que montaram CRM para isso, para CRM pessoal, né? Os CRMs que eu tentei no passado eram muitos CRMs voltados para a venda. Então, putz, não funcionava muito bem. Então, eu estou vendo se esse CRM pessoal funciona muito mais para organizar, né? Do que qualquer outra coisa, né? Para não acontecer aquilo de tu não ver a pessoa, não falar com a pessoa durante um ano e meio, né? Mas o que eu faço hoje é basicamente como o WhatsApp virou o principal meio. Eu faço um scroll de vez em quando lá e vejo aquelas conversas lá de trás, e falo, poxa, faz tempo que a gente não se fala e tal, e mando uma conversa. E, de novo, sem agenda nenhuma, não é simplesmente para o qual é que está. Mas o fato é que a gente ter ficado privado do contato físico, né? Tirou aquela questão do que o pessoal fala em inglês, de serendipity, né? Da serendipidade, eu sempre falo em português isso. Que é aquela coisa de acontecer uma coisa randômica que beneficia as pessoas. Então, essas coisas randômicas ficaram um pouco mais artificiais porque você tem que, agora, provocá-las, né? Então, eu acho que esse ponto foi prejudicado. Mas eu faço isso. Eu estou com o WhatsApp, rolo ali e vejo as pessoas que eu falo faz tempo e mando mensagem. Então, não é nada muito sistematizado, né? Estou achando, procurando uma coisa um pouco mais sistematizada, mas também tem funcionado no jeito que eu estou fazendo, tá? Então, não é que... Mas eu queria ter, pelo menos, o que a gente falou, sabe? Ter mais... Coletar um pouco mais de informação, porque isso também gera conexões possíveis lá na frente, né? Então, muitas conexões que você faz agora, não sai nada. Mas, daqui a dois meses, você consegue uma outra pessoa que tem tudo a ver com aquela outra. E só você tem aquelas perspectivas, só você viu aquilo. E só você pode fazer aquela conexão, entendeu? Então, por isso que eu acho que não ter agenda é fundamental, porque a utilidade daquela conexão vai surgir de alguma forma e, muito provavelmente, talvez o beneficiário não seja nem você. É, eu acho que isso é o valor da tua rede, né? É o valor que tu traz para a tua rede, né? Fala, fala. Não, tem um livro chamado Dar e Receber, né? De um professor lá da... Acho que é de Wharton, né? É o Adam Grant. E ele aborda, né? É o given take, né? É o given take, né? É o given take, exatamente. Que é o... Tem o giver, né? Os doadores. Tem os takers, né? Os que tomam. E tem os matchers, né? Os que fazem as conexões. E na pesquisa dele, né? Quem se dá melhor profissionalmente, via de regra, é o giver. É o giver. O que dá mais do que recebe. O taker é o que tem aquele negócio que a gente falou aqui, o interesse, né? Eu vou lá porque eu tenho esse interesse, vou pegar esse negócio, vou falar com essa pessoa porque eu vou conseguir isso. E não tá esperando fazer mais nada além de pegar alguma informação, conexão, o que seja. O matcher, ele é legal, mas ele não é proativo. O matcher, ele faz aquilo porque ele tá ganhando alguma coisa em troca. O quiproco, né? O cara fala... É transacional, né? É transacional. Já o giver, ele faz porque ele muito provavelmente não vai receber nada, mas só a fase daquela coisa ter acontecido e ter beneficiado outras pessoas, já valeu a pena, né? Então, essa questão da generosidade traz essa parte de ser genuíno no networking e aí torna todo o ato de conexão menos alienígena, menos estranho pra tímidos e introvertidos, né? É muito interessante. E tem muita research nesse livro que eu acho bem legal. Inclusive, ele mostra, assim, que às vezes o giver, ele não tem um benefício palpável no curto prazo e o taker tem mais benefício no curto prazo. Mas quando a gente estuda no médio, longo prazo, o giver sempre tem mais benefício do que o taker, né? Eu acho que isso é uma filosofia muito legal. E a gente, né, Mike, nós somos empreendedores de propósito, né? E nós somos givers por natureza. A gente adora o que a gente pode oferecer para os empreendedores, como é que a gente coloca. Faz parte do nosso DNA isso, né? E as conexões que a gente faz disso são muito, como diz o Carlos, são muito baseadas na serendipity, no acaso. Muita oportunidade veio disso, né, Mike? É, a gente começou assim, né? A gente começou e continuou. Eu acho que fazer essas conexões de médio e longo prazo é que fazem a diferença, né? Quando o Carlos falou, demora alguns meses e você fala, pô, eu conversei com fulano de tal, acho que eu posso ajudar ele, eu posso te conectar porque é um cara que vai te ajudar, te interessar e tudo mais. Então, acho que faz parte, faz parte também quando a gente conheceu o Carlos na Huayra, né? E acho que a história de conexão aí, porque a gente era, sei lá, entre aspas, concorrente, não sei se eu vou chamar de concorrente, mas a gente estava acelerando startups, né? Cada um do seu lado e conectava. E um jogava empresa para o outro, ideias para o outro, né? A gente começou a ficar amigo assim, então, só para, eu acho que para ilustrar que você pode fazer conexões com as pessoas mais insólitas, né? Pô, ele é o teu concorrente, mas é, ou não é, né? Então, a gente não está aqui para matar o concorrente, a gente está aqui para ser amigo e trabalhar. Então, acho que, o que é esse teu networking, né? De só pessoas que pensam ou que têm o mesmo interesse ou, às vezes, pessoas que têm o interesse, eu não vou dizer contrário, mas não tão óbvio. Eu acho que você tem que também nourish, né? Você tem que trabalhar isso, nutrir isso. Você tem que trabalhar isso também, nutrir isso também, né? Eu acho que você tem, dentro do teu leque de conexões, ou desse eventual CRM aí que o Carlos estava falando, as conexões mais óbvias e aquelas menos óbvias que você tem que trabalhar elas também, né? E se aproximar delas também. Então, faz parte. Eu acho, eu acredito, na verdade, que o networking é uma habilidade que todo mundo pode desenvolver. Tem gente que já sai com uma facilidade grande, tem gente que, meu filho de seis anos nasceu assim, e sai falando com todo mundo, com pessoas da rua que ele não conhece, dá oi, fala pelo que chama as pessoas pelo nome. E vai, é impressionante. Eu não era assim, né? Eu desenvolvi isso. Mas, com toda habilidade, você consegue desenvolver, aprimorar e ficar bom nisso, né? E eu acho que o networking é que nem vinho, no sentido de que melhora com o tempo, quanto mais velho, melhor, porque é uma ação que ela vai, é exponencial, é compounding, né? Compounding, é isso aí. É. Então, você tem uma rede hoje que restrita algumas pessoas, essa rede vai começar a crescer, porque as pessoas também vão se relacionando, a sua rede próxima vai se relacionando com outras pessoas que vão trazer mais pessoas para cá. e, conforme você vai ficando mais velho, as pessoas da sua rede vão ficando mais velhas e, eventualmente, vão ocupando cargos, ocupações relevantes, importantes e tal. Então, a tua rede também ganha um peso muito importante no longo prazo, né? Então, se você é um bom networking hoje e você mantiver essa habilidade, né? e manter essas conexões no longo prazo, você vai ter uma rede daqui a alguns anos muito mais valiosa e muito melhor do que a que você tem hoje. E isso pode diferenciar como profissional no mercado, porque você vai ter acesso a oportunidades, seja de trabalho, seja de comprar uma casa, seja de, sei lá, conseguir uma vaga numa escola, enfim, o que for, que outras pessoas não vão ter. Porque essa rede que você nutriu, e nutriu não é só mandando e-mail, ajudando, né? Sem interesse, a minha experiência é que as coisas voltam, né? De alguma maneira, pode voltar de uma forma financeira, pode voltar com uma ajuda, pode voltar com um contato, com um conselho, com uma nova conexão. Então, volta. Então, você não tem que ter pressa. Não é tudo que é uma coisa que você não tem que ter pressa. É um jogo de paciência, de longo prazo, que só melhora com o tempo e que é vai ser um diferenciador nessa era de inteligência artificial, que eu acho que vai ser muito difícil de replicar com o marketing. Muito, muito. Porra, olha quanta coisa que o Carlos falou aí, importante, né, cara? Essa coisa do compounding, né? Enquanto você vai ampliando sua rede, a rede também vai se qualificando com o tempo. Isso aí é uma visão muito, muito legal. Eu vejo mesmo, acho que a gente podia fazer uma rodada agora. E o Carlos já deu um monte de tesouros aqui para o pessoal, mas uma rodada pensando nos nossos aprendizados de networking ao longo das nossas vidas, né? Eu posso começar aqui com alguns ensaios, depois eu queria ouvir o Mike. Porque assim, eu acho que as coisas vêm dos lugares improváveis. Isso eu aprendi, né? Então, quando a gente acha que o networking, aquilo que eu preciso fazer, eu vou conseguir com a pessoa A, B e C, não. Às vezes é a pessoa D que traz aquilo para você. Então, o que você precisa fazer é aumentar a sua área de exposição genuinamente, né? Quer dizer, genuinamente. E eu, como introvertido, né? O meu impulso é não ir no evento, meu impulso é não ir no jantar, no almoço, é ficar em casa. Eu tenho esse impulso. Mas o que acontece? Quando eu vou no almoço e eu converso com as pessoas, eu saio tão inspirado que depois eu falo para mim, poxa, cara, cara, eu tenho que fazer mais isso, né? A minha lição vem para essa, vem nesse caminho. Outro dia eu estava numa festa de criança do meu filho, com o meu filho, e aí vem um cara falando para o pessoal, não é o Pedro da Ace? Eu tenho uma startup, e no fim era uma startup genial que o cara tinha. A gente ficou conversando, foi super agradável, que eu nunca imaginei que na festa de criança do meu filho, de aniversário, eu ia tirar isso. Então, as coisas são improváveis. Essa visão do Carlos de longo prazo é super importante para mim também. Genuinamente dá, né? E tentar se conectar com as pessoas e tentar conversar, sabe? Eu acho que é super importante. E eu acho que é entrar em coisas que... Por exemplo, eu entrei num programa de... Num negócio filantrópico no ano passado, que eu não tinha nenhuma esperança de ter networking. Nenhuma, zero. E eu tive o melhor networking que eu podia esperar ali. Eu estava lá para genuinamente ajudar. Então, esse tipo de coisa é aumentar a tua área de exposição com coisas não óbvias, né? Não necessariamente naquele evento, daquele setor que você quer, mas em coisas mais dispersas, pode te ajudar também, né? O que você aprendeu, Mike, com networking ao longo da tua vida? É interessante. Você está falando um negócio... Tem um livro do Kit Ferrazzi, que é Never Eat Alone, Nunca Coma Sozinho, que ilustra um pouco isso que você está falando, né? E que te ajuda a trabalhar a tua rede e até a nível rede social também, né? Como fazer o teu networking digital e tudo mais. E como ficar relevante. Acho que é isso, né? O grande segredo é como você continuar sempre sendo relevante dentro do teu networking. Eu vou contar uma história, né? Eu gosto de contar a história. Não é minha. Na época que eu trabalhava na Rodja, então, para quem não sabe, empresa multinacional gigante, eu trabalhava num departamento relativamente pequeno. Era o departamento de exportação no Brasil. E a força não era a exportação forte, era fora do Brasil. E o meu chefe, ele me pedia para que toda sexta-feira eu colocasse um relatório na mesa dele e viesse explicar o que estava acontecendo. E toda sexta-feira eu ia lá, eu era estagiário, eu ia lá, colocava o relatório e o cara não estava. E uma sexta-feira atrás da outra e o cara não estava. Era para fazer isso depois do almoço. E ele nunca estava. Tanto que chegou uma hora, eu falei, bom, eu não tenho feedback do meu chefe. Fui lá num dia que não era uma sexta-feira e falei, escuta, Zé, não vou falar o nome inteiro dele, mas o nome verdadeiro Zé. Falei, Zé, cara, eu não consigo falar com você. Eu deixo o papel lá, você não me dá feedback, eu não sei mais o que fazer, para onde eu vou. Ele falou, Mike, desculpa, cara, foi culpa minha. Sexta-feira não é um dia bom para a gente conversar. Por quê? Ele falou, porque sexta-feira eu vou fazer networking. Como? Ele falou, depois do almoço, em geral eu almoço sempre com alguém, até aí tudo bem. Mas depois do almoço, eu subo no prédio, era lá no centro empresarial e a presidência da empresa era no último andar. E aí as outras diretorias grandes eram nos andares subsequentes, até descer para o nosso que era lá embaixo. E ele falou, eu subo lá em cima na presidência, sem ser convidado, e vou ver se tem alguém lá que dá para mostrar o que eu estou fazendo durante um minuto. O elevator pitch para o cara, sem marcar a hora, sem nada. Se está o presidente ou se está alguém rodando. E aí eu faço a mesma coisa nos andares de baixo. Eu vou descendo o prédio toda sexta-feira. São horas de trabalho. Quem me viu, me viu. Quem não me viu, vai me ver na outra semana. Esse cara virou baita diretor no Brasil da empresa multinacional gigantesca, 90 mil funcionários. Foi promovido para virar diretor mundial da área agro na França, empresa francesa. Virou membro do conselho da empresa mundial na França. Voltou para virar CEO do negócio no Brasil. E depois foi convidado para ser CEO de muitas outras coisas. Saiu e já fez uma carreira fantástica. Então, não é um CRM, não tinha WhatsApp. Mas é um processo. E eu sempre uso essa história. Eu conto essa história, acho que eu já conto essa história para o Pedro, não sei. Mas eu conto essa história para todo mundo, porque eu acho que ilustra muito bem o que você tem que fazer. E que deu muito certo para esse cara. Esse cara é um grande profissional hoje, conhecido. E eu não sei se até hoje ele não usa as sextas-feiras dele à tarde para continuar fazendo o que ele faz. Zé, se eu estiver ouvindo, eu acho que sim. Então, essa é a história aqui que eu tinha para contar. Pô, sensacional. É isso, né, cara? É aumentar a tua área de exposição, né? E o que você acha, Carlos? Além do que tu dividiu aqui com a gente, o que mais tu pode colocar para os networkers ativos e que querem melhorar os seus skills? Olha, sim. Eu concordo totalmente com a disposição. Tem um conceito que eu aprendi na aula de química, né? No terceiro colegial, que era a superfície de contato, né? Então, a professora lá, acho que foi no segundo colegial, a Lucy, ela colocou o sorrisal num copo de água e mostrou o tempo que demorava para o sorrisal dissolver. Ela falou, agora vou quebrar o sorrisal em quatro partes. Quanto tempo você acha que vai demorar? E ela mostrou que era muito mais rápido, né? Agora não vou lembrar a proporção, mas quando ela cobrava... Por que era muito mais rápido? Porque a superfície de contato aumentou, porque aquelas partes de dentro do sorrisal que estavam fechadas ficaram expostas à água. E aí, o negócio... Então, você conseguir aumentar a sua superfície de contatos, né? Fazendo uns paralelos aqui no networking, aumenta exponencialmente o seu nível de alcance. Então, esse é o primeiro ponto. Com a questão aí do networking, eu tenho várias histórias para contar e depois eu posso dar algumas dicas aqui de como começar para quem se sente um pouco desconfortável com isso. Mas eu lembro que quando eu estava na Uaira, eu fui a um Starbucks lá da Berrine pegar um café. E tinha um gringo na minha frente e ele estava tentando falar com o pessoal, não se comunicar de jeito, o pessoal do Starbucks entendia, enfim. E eu traduzi, fiz a mediação lá, fiz o pedido para ele. E a gente foi lá para aquela hora do Starbucks esperar, chamar pelo nome, né? E aí, eu fui conversando, não sei o quê. No final, quando eu fui ver, o cara era o general manager do Evernote para a América Latina. E o Evernote era um aplicativo que eu usava, eu uso até hoje para tudo. E ele falou, você está de brincadeira, eu amo o Evernote. Falei, sério, você usa? Falei, usa. Eu mostrei aqui. Falei, mostra a sua primeira nota. Eu mostrei a minha primeira nota. Ele falou, cara, você deve ser uma das primeiras duas mil pessoas que usaram o Evernote na vida. Não estou acreditando. Ele pegou e mandou um e-mail para o Phil, que era o fundador do Evernote. Cara, conheci um cara aqui no Brasil que eu agradeço a ser um dos primeiros Evernote no mundo. E aí, o Phil me escreveu e não sei o quê. Aí, eu falei, pô, Luiz, você trabalha onde, né? Ah, eu trabalho aqui no hotel e tal. Falei, cara, vai trabalhar na Uyra. A gente tem internet, empreendedores, startups, passa, vai trabalhar de lá. Fica aí. Está tudo pago, o aluguel está pago, está tudo pago. Eu fico trabalhando aí. Faço uma reunião aqui porque, na minha cabeça, eu estava trazendo um cara do Silicon Valley para dentro do meu escritório e tinha 15 startups lá que poderiam sair sem um contrato. Alguma coisa ali, já estava ótimo. E aí, o cara começou a trabalhar de lá. A gente fez o primeiro demo da Uyra. O Phil Leibin, que era o founder do Evernote, veio fazer um keynote por conta disso lá. Foi a primeira vez que ele tinha visto no Brasil. Aí, ele veio o cara para comer pizza no Brasil, que ele adorava pizza, adorou pizza, não sei o quê. E aí, desse negócio do Starbucks, saiu um contrato mundial da Telefônica com o Evernote para usuários de pós-pago. Ia ter o usuário premium do Evernote, não sei por quantos meses, quem era pós-pago da Vivo, enfim, da Movistar e das outras marcas da Telefônica pelo mundo. Uma coisa assim, que quando eu imaginei que num café, eu não estava nem mirando isso. Eu estava ajudando o cara a pedir o café dele e tudo mais. Depois, eu ofereci o escritório lá e saiu o negócio, você entendeu? Eu lembro que uma vez, o Beto Cicupira, uma vez ele contou para a gente lá na Endeavor, que também, quando eles compraram lojas americanas, ele falou que não manjava nada de varejo. O que ele fez? Ele pegou e escreveu uma carta para os dez maiores varejistas do mundo, porque na época não tinha e-mail, né? Ele pegou e escreveu uma carta. Ele falou, ó, comprei uma rede de varejo aqui no Brasil, quero aprender que tinha varejo e, pô, adoraria discutir com você. Ninguém respondeu, só um respondeu. Será que respondeu? São Walton, Walmart. Claro, vou aqui para Bentonville que eu vou te mostrar tudo. E aí, disso surgiu uma amizade de longuíssimo prazo, fizeram vários negócios juntos, investiram juntos e tal. Aí, o cara do Walmart estava aberto, o Beto ousou mandar uma carta e saíram boas práticas, experiências relevantes lá para as lojas americanas. Então, você nunca sabe o que pode sair, mas sempre é coisa muito positiva, né? E outro caso, o meu irmão indicou um amigo dele, que era de outra escola, para trabalhar lá na Endeavor. Começou como estagiário, eu abri a Endeavor Rio, aí depois eu levei ele para tocar em Endeavor Rio, aí depois eu saí da Endeavor, aí eu fui para a Endeavor Nova York, aí ele estava querendo sair do Rio, ele levei ele para a Endeavor África do Sul, que eu estava abrindo. E aí, ele, depois, por conta da Endeavor Rio, ele desenvolveu um relacionamento com o pessoal da Osklin, que era mentor. Ele voltou para o Rio, foi trabalhar no family office lá do pessoal da Osklin, por conta disso, ele investiu na NWB, que é um canal lá, a produtora dos Desimpedidos, uma network dos Desimpedidos de YouTube e tudo mais, acho que é o maior canal de YouTube de futebol. Aí, fast forward há algum tempo, a Centaurum, que é da GP onde eu trabalho hoje, comprou a NWB, porque eu estava falando com o Hélio, que estava na NWB, alcançou as coisas, mas quanto tempo demorou isso? Sei lá, 20 anos, entendeu? Então, a gente teve várias intercorrências ao longo da vida, que se ajudou e desencadeou uma empresa, que a gente é controlador, comprando a empresa dele, entendeu? É o que faz sentido para isso. Enfim, então, cara, é imprevisível, é sempre positivo, e eu recomendo que todo mundo que faça. Agora, eu não sei se vai ter um espaço para a gente falar como que eu acho que isso tem que fazer, como eu faria se eu estivesse começando hoje, não sei se o Mike tem algumas dicas, ou tem algumas aqui para dar? Vai lá, vai lá, já vai, dispara as tuas dicas aí. É, eu queria que você falasse sobre, talvez uma dica que eu ia falar para você completar, é essa do café, porque você ajudar alguém a pedir café, é ok, tá? As pessoas fazem, ou as pessoas falam, oh, estou com pressa, passa na fila, ou, né? Isso é, eu não vou dizer que é trivial, mas muita gente faz, o que as pessoas não fazem é o segundo passo que você deu, que é ir lá onde você fica esperando o café e começar a continuar uma conversa com o cara, ou gerar uma conversa com aquele cara do Evernote. Então, eu acho que aí, talvez seja a parte faltante, o pulo do gato, o nome que você queira dar. Eu queria que você, não sei se você ia falar isso, mas essa é uma dica que eu acho importantíssima, né? Porque, olha, legal, tudo bem, e aí você fez aquilo, toma, pega o teu café, traduzi aqui o português para você, e fui, né? E o cara, acabou a minha missão aqui, né? Então, explora isso aí. Você está no modo de missão, né? Quer dizer, você fez uma gentileza ali, ajuda a pessoa, e você dá ali por encerrado, né? Você está perdendo, deixando de verificar se tem outras oportunidades, né? Que você pode explorar ali, né? Então, já que eu tinha que ficar esperando o café, vamos conversar aqui. O que você faz? Trabalha aqui, blá, blá, blá. Começamos a conversa. Então, quando você explora interesses, né? Paixões e hobbies e tal, as pessoas se desarmam, e aí fica mais fácil de você se relacionar. E aí, a gente foi descobrindo só no final, né? A gente tomou café junto e sentou na mesa, tomou café junto, e aí foi que eu descobri que era do Evernote e tal, e não sei o quê. Perguntei de que era, de onde você era dos Estados Unidos, o que você vinha fazendo no Brasil, qual a frequência e tudo mais, se você já estava aprendendo português, que eu tinha alguém para indicar se ele quisesse aprender português, enfim, essas coisas. E aí, no final, eu descobri o negócio do Evernote, e aí, sei lá, um ano depois virou um negócio global da Telefônica e do Evernote. Mas a minha recomendação é que as pessoas sempre acham, eu preciso fazer networking, então eu vou me forçar a ir naquele happy hour e vou me forçar a sair com cinco telefones ou cinco cartões. Vou fazer isso, vou sair da minha zona de conforto. É um método, mas eu acho um método mais livre de risco e mais eficiente é você pegar as suas conexões dormentes. Todo mundo tem conexão dormente. Então, uma coisa é você falar com um estranho que você nunca viu na vida e provocar ativamente uma situação que pode ser desconfortável de networking. Outra coisa é você pegar pessoas que faz muito tempo que você não fala, que foram amigos seus na escola, tem uma amizade, tem um carinho, mas você não fala mais, porque, enfim, a vida aconteceu. Então, ligar sem pretensão, vamos marcar um café, vamos tocar uma ideia. Eu vi umas fotos aqui nossas de moleque, fico com saudade, vamos contar as coisas. Vamos falar. Normalmente, as pessoas falam, vamos, vamos falar. Então, pega cinco pessoas, seis pessoas e faz isso. Então, já não é estranho, são amigos. Aí você começa a falar com essas pessoas. E aí, invariavelmente, você vai saber o que está fazendo, o que não está fazendo, o que está pensando na vida, o que não está pensando. E aí vai surgindo coisas que podem ser, tem pontos de ação no curtíssimo próximo, pode ser que não. Mas com essa região um pouco mais aquecida, eventualmente, um pouco mais aquecida para o pessoal, estou pensando em sair do meu emprego, sei lá. Ou preciso contratar alguém. Você conhece alguém aqui que tem esse perfil? Aí você manda. Ah, eu não conheço, mas tem um amigo meu que faz isso. E você começa, você usar essas conexões dormentes, você está também endereçando os amigos dos amigos. E aí a tua rede já começa a expandir de uma forma exponencial e os benefícios dessa rede também. Então, eu acho que o jeito mais fácil é reconectar com amigos, que você não fala faz tempo, onde tem menos fricção e pode dar muito resultado. E a partir daí, começar a fazer isso mais vezes, com mais gente, e aí você vira um networker mesmo. Aí você vai ter um nó de uma rede, mas é de uma rede forte. O que era dormente, agora tem conexão forte. E como é uma conexão forte, ela pode te trazer muito mais oportunidade do que você tinha antes. Então, eu acho que é o jeito mais fácil, risk-free, de você começar a ter network, se você tem ansiedade social e desconforto de falar com pessoas novas. E, invariavelmente, você vai começar a conhecer os amigos dos amigos, o terceiro nível de relação. E aí você já vai estar mais confiante na tua habilidade de conseguir ajudar as pessoas sem ficar suando frio antes de fazer esse telefonema. Ou seja, usar a sua rede para fazer a sua rede crescer. Através da rede. E a rede dormente, porque são aquelas pessoas que você não fala há tempos, porque as pessoas que já estão na tua rede, vocês dois, por exemplo, a nossa rede tem muita sobreposição já. A gente está no mesmo mercado, a gente está no mesmo laguinho aqui. Então, se você começa a falar com pessoas que estão fora do seu laguinho, você começa a ficar, a ligar um lago novo de pessoas, experiências, perspectivas, conexões ao seu lago. E aí, o poder que isso tem é brutal de trazer novas oportunidades. Porque são pessoas que têm uma perspectiva, experiências e redes completamente diferentes das suas e que estão olhando oportunidades completamente diferentes das suas. Eu, de novo, oportunidades não estou falando de oportunidades de negócio, oportunidades de vida, de perspectivas e do que for. Então, você ter essa diversidade de contexto é muito rico. Então, se você sai um pouco da sua rede segura, que são as pessoas que você já conhece e fala com frequência e começa a ativar pessoas que já fizeram parte da sua rede, já te conhecem, mas estão dormentos, mas estão em outro setor da economia ou do outro lado do mundo, você está trazendo para a tua rede, não para você, mas para a sua rede um valor imenso. Então, eu acho que... Só que com risco muito baixo. São amigos. Já é amigo. Não tem... Ninguém vai bater a porta que está na tua cara. É amigo. Olha que interessante, né? Conceito de trazer valor para a tua rede. Como que eu trago valor para a minha rede? Isso é uma coisa que raramente se pensa. Muito legal, Carlos. Muito legal. E você, Mike, o que você diz aí para a gente sobre formas, técnicas, estratégias que a gente poderia pensar? Eu acho que a gente cobriu quase tudo. Eu não vejo nada muito diferente, sabe? O Carlos falou de reconectar com quem você já conhece. Acho que o mais difícil é você conectar com quem você não conhece. Então, ter uma rede forte o suficiente para quando você precisar usar, você pedir para a tua rede que você está nutrindo, será que alguém conhece fulano de tal para me conectar com fulano de tal? Acho que isso é o outcome, o que acaba acontecendo quando você tem um networking. essa rede bem construída. Eu acho importante também o que o Carlos falou de você conseguir nutrir polos diferentes ou temas, se você quiser. Como você falou, a gente está nesse laguinho aqui. Então, a gente está no mundo da inovação e no ecossistema de startups há muitos anos. Mas, com certeza, a gente tem outros polos de interesse e tem intersecções. e acho que a gente tem uma vantagem ainda maior que a maioria desses meus polos, eu tenho vários de tipos diferentes, desde locais e, enfim, pela minha carreira, por exemplo, pela minha escola ou por hobbies, e você vai montando esses teus polos diferentes, mas as interconexões, elas acabam acontecendo e a gente tem uma vantagem. Todo mundo é muito curioso pelo que a gente faz. é muito diferente. A maioria que não está quer entender o que é o que vocês estão fazendo, o que é startup, o que é inovação, o que é tecnologia. Me conta mais. Então, acho que a gente tem essa vantagem de ser o polo que atrai os outros. E todo mundo fica muito curioso toda vez que eu falo faz tempo que eu não falo com você, hoje eu estou fazendo isso, isso daqui. Pô, vamos conversar agora. Não tem nem, os caras reagem imediatamente. Então, talvez a dica seja, se você não está inserido no ecossistema como a gente está, mas pensa na força do que você faz e como transformar isso em algo interessante, para que os outros também, para que você seja um imã. Eu acho que isso é que é o importante. Você tem que ser o imã daquele, o núcleo daquele teu networking, daquele teu ecossistema pessoal. eu acho que é isso. Eu ainda, para mim é natural, como o Pedro falou, tomar o café e ficar batendo papo com o cara, eu não vejo problema nenhum. Eu fico me perguntando como é difícil para quem não tem isso e como explorar isso. O Pedro sempre fala um negócio, eu vou dar o spoiler aqui, vou falar o que você fala e você explora. o Pedro fala, quando eu estou em uma reunião grande, em um evento, um monte de gente de pé, no coquetel, sei lá, no meetup, na época que tinha um monte que a gente ia, ele fala, eu tenho muita dificuldade, então eu sou o primeiro a ir lá e falar com os caras e já tirar da frente. Você falava assim, acho que você ainda fala assim. Então o Pedro já fala... Go first. Go first. Então explica isso daí, Pedro, que acho que isso é uma outra técnica de como fazer isso acontecer. É isso aí. Faz o mais difícil primeiro e depois fica mais fácil, que é a técnica que eu uso. Uma vez eu levei um cara que tinha fobia de montanha-russa naquele Six Flags, que é um parque só de montanha-russa. Aí uma técnica seria ele começar na montanha-russazinha, mais chin-free lá de criança e crescendo até a montanha-russa. E eu fiz o oposto, porque qual que é a montanha-russa mais hard aqui desse parque? E a gente foi, foi o primeiro passeio da manhã e depois disso o cara falou pô, adorei, quero ir em todas. E aí ele foi em todas, porque a pior já tinha passado. Então o que eu tenho que fazer é assim, se eu estou com aquele embrulho, frio na barriga de fazer, cara, eu vou logo, porque depois dá aquele alívio e fica tudo mais fácil. Então é o go first, é a minha técnica que eu sempre utilizo. O Mike lembrou bem. Hoje menos, né? Hoje menos, mas faz o difícil primeiro. Bom, gente, eu adoro essas conversas, eu iria mais uma hora aqui, mas a gente tem que encerrar o nosso episódio aqui de hoje. E eu queria agradecer muito, Carlos, que seja o primeiro de milhares que você vai participar aqui com a gente. Muito obrigado pela tua presença e espero que você tope novos convites, que a Bárbara, pelo que eu vi, ela curtiu a tua participação. e a Bárbara que decide aqui no Growthaholics. Olha, foi uma honra. Espero que a Bárbara tenha curtido e toda a audiência aqui também. Estou super à disposição. Estou ao lado do Mike e do Pedro, duas referências aqui no mercado de startup, que são bastiões do mercado. É uma honra. Estou constantemente aprendendo com eles. e me juntei ao conselho faz alguns anos e foi incrível a visão, a ousadia, e eu sempre saí energizado das reuniões. Então, obrigado pela oportunidade de ser conselheiro e obrigado pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho mais sobre a minha visão de networking. Nada muito estruturado, faz coisas como eu fui fazendo na vida, mas que deram certo. e eventualmente pode ajudar algumas pessoas que tinham o mesmo problema que eu tinha de ser tímido e de se sentir estranho conectando com outras pessoas. Então, espero que tenha sido útil. Certamente foi. E, novamente, Mike, valeu pela sua participação. Nós já temos nosso segmento. Obrigado de novo, Mike Zilla. Eu agradeço, Carlos, pela presença, pela amizade desses anos todos. Saudades daqueles nossos almoços na Vila Mariana, lembra? Lá no restaurante lá em cima. E, bom, espero poder contar com você muito mais vezes aqui. E, bom, Pedro, estamos aqui, estamos juntos aqui. Boa! Você quer descobrir novos caminhos de carreira em tech? Dá uma olhada no nosso episódio 78, onde a gente conversou com a equipe de pessoas da ACE sobre como acelerar a sua carreira nessa área. E para aprender a ter uma conversa de impacto, vai no nosso episódio 69. Lá a gente falou sobre a arte da persuasão e como isso pode te ajudar em um negócio. E aí, você é fera em algum tema? Sua empresa descobriu alguma coisa muito legal? É hora de fazer networking. Manda um e-mail para podcast arroba goace.vc que a gente quer te conhecer. A gente quer saber que assuntos podem enriquecer esse podcast para a nossa audiência. E, obviamente, compartilhe o Growthaholics nas suas redes para 30 segundinhos. Compartilhe esse episódio se você gostou, porque ajuda muito a gente a ter cada vez mais alcance com conteúdo tão qualificado como esse. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho